O que é o cara? O que é o cara? O cara? Agora, BPR, chegamos da Arena Castelão, tô aqui, ó, o Klaus tá ali, tá em live agora, nesse momento, eu tô aqui gravando esse vídeo, torcendo por uma vitória do Ceará, vamos se bora, primeiro vlog que a gente faz no canal, hein, primeiro vlog que a gente faz no canal, tamo aqui no aquecimento dos jogadores, acompanhando todos os momentos, todos os detalhes pro jogo, que já já começa pra nós, né, pra vocês, vocês vão assistir no futuro, então pra nós aqui, vai já já começar, estamos nas expectativas pro início da partida, beleza? Vamos trazer aqui nossas reações também, então já deixa o seu like agora no começo do vídeo, vamos se bora, e falem aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, pra gente trazer mais vezes aqui pro canal, beleza? E tô aqui, rapaz, com o Mr. M, ó o Mr. M aqui, Mr. M. O Mr. M do Ceará está de volta pra dentro da Arena Castelão. Tá maluco. E pra cá, 2x0 por Ruzão. Hoje tem mágica, mágica do Vina hoje? Tem, 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 mágica do Vina, hoje o Vina vai fazer um gol, hoje ele vai desencantar porque o Mr. M tá aqui com ele. Show, Mr. M, tamo junto, valeu. É, a galera tá chegando aqui. Meu irmão, o torcedor do Ceará é maluca, tem de todo tipo por aqui, tá? Todo tipo. Vamos simbora, vamos simbora que tem mais vídeo aqui pra trazer pra vocês. Vamos? Os pés frio, os pés frio chegando aqui, os pés frio, ó. Chegou um monte dos pés frio aí, ó, o monte dos pés frio, ó. O monte dos pés frio, ó. E aí, beleza? Fala, Zalberto. É o nosso time, depois de quantos anos que a gente tá junto? Nós, Tó. É, pás, tem que ter. Poucos minutos aqui, galera, ó. Antes de começar a partida, jogadores no aquecimento. Vamos, Vina! Vamos! Bora, Jão! Hoje tem gol, Jão! Tem gol, pô! Vamos pescar esse Tucularé, pô! Bora, Sobral! Solta os outros... Ei, mano, solta o Sobral, mano, ele é casado, mano! Sobral! Ele é casado! Solta o Sobral, macho! Ei, mano! Valeu, Sobral! Tem farofa de banana, Sobral! E aí, mano, eu vou... Aplausos Penalti, penalti marcada em cima do Jael, na hora que ele ia entrando na grande área Aplausos 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 Estão verificando se foi um impedimento aí, pode ser gol do Fluminense. Bandeira! Oh! Como que vem morando, porra! Porra, porra! Caralho, meu irmão, será que é matar a gente do coração? Pelo amor de Deus, meu irmão! Pessoas não controlando! Bora! Bora, Daniel, binegro! 42 minutos, o Rito quase faz o gol do Ceará, galera. O Ceará com 1 a menos, desde os 30 minutos do primeiro tempo. Hoje é da raça, hoje é da vontade. Bora, Ceará! É isso que eu tenho agora. Faz uma graça aí. Faz uma graça aí, Ceará. Bora, Ceará, bora lá, Ceará. É você, meu filho. Calma, juiz, porra! É nossa! É nossa! Acaba! Acaba, porra! Tem que acabar, porra! Vai, 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 faz a falta! Faz a falta! Acabou! Acabou! Porra! 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 Vitória, porra! Porra! Nem tem que respostar! Nem tem que respostar! Nem tem que respostar! Porra! E não voltamos na luta, porra! É o Ceará, caralho! É o Ceará! Porra! Tem que respeitar, porra! Bora, porra! É nóis! Vamos, vamos, vamos! Vitória maiúscula, maiúscula, gigante! Gigante, porra! Galera, foi difícil, mas se não fosse mais difícil, não era Ceará, meu irmão! Vitória da raça, da vontade, a massa alvineira saindo aqui feliz e vitória gigante, Klaus! Vitória linda, maravilhosa do Ceará, velho! Vamos! É isso, galera! Primeiro vlog do canal, deixa o like aí, tá? Se você curtiu, se você quer mais. Deu sorte! Foi pé quente! Será manter essa pegada aí até o final do campeonato. Vamos embora! Tem nove guerras aí, nove batalhas pra gente aí até o final do ano. Tamo junto! Valeu!